Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Igreja Batista Betel de Itapes está realizando durante essa sexta-feira, 27 de novembro, um brique para arrecadar fundos para a igreja. Estão à venda roupas e calçados em ótimo estado e com preço muito barato. O brique da igreja segue até às 17 horas de hoje. A Igreja Batista Betel de Itapes